Olha aí, tô fazendo carinho na mamãe, dá beijinho na mamãe, dá, mostrando pra vocês, vou iniciar esse vídeo mostrando aqui pra vocês, o tanto que essa meninazinha, carinhosa com mamãe, né meu amor, tira a mão do olho, faz carinho na mamãe. Faz carinho, meu Deus, é carinho, menina, olha a mamãe deitadinha no carinho dela, né minha princesa, tá zangada porque eu desliguei a televisão, ela tava fazendo carinho, gente, e eu fazendo massagem no pézinho dela. Vamos dormir? Dormir? Gente, quero agradecer muito vocês por estarem acompanhando a gente nos vídeos, né, dos comentários de vocês, meus amores, muito obrigada pelo carinho de vocês. Ai, 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 ai. Olha que expulsão, cê pôde um negócio desse. Pode, meu amor. Manda beijo pra estrias e dá boa noite. Boa noite, eu. Aqui no celular, pastillas. Mas a irmã não. Aqui! Fernanda tá aqui, tá? Porque eu desliguei a televisão. Eita, minha filha! Essa minha filha é uma beça. E, gente, vou iniciar um vídeo. Vou iniciar esse vídeo, né? Sempre trazendo, atualizando vocês, o desfraude noturno da Fernanda. Não vai ligar, vida? E, mostrando um pouquinho pra vocês das estratégias que eu tô usando, que tá dando certo, gente. Agora, se dormir, eu vou pedir a Fernanda para ir ao banheiro, né? Fazer xixi. Depois, eu vou mostrar pra vocês a última água que a Fernanda toma à noite. E, são o quê? Até tá dormindo tarde, né? Esses dias. Então, já são 11 horas, né? Vou botar ela pra fazer xixi, vou botar ela pra dormir. Aí, amanhã, eu já mostro pra vocês quais são as estratégias que eu tô fazendo pra Fernanda não fazer xixi na cama. A mãozinha assim, ó. A mãozinha assim, ó. Vai, igual como a mãe te ensinou. Fala. Papai do céu, me dá uma boa noite. Boa noite. Pra mim, minha mamãe, minha irmãzinha, meus irmãos. Fala, meus irmãos e meu papai. Fala, meu papai. Diz, meu papai. Fala, Fernanda. Meu papai. Amém. Amém. Que o Espírito Santo de Deus, fale. Que o Espírito Santo de Deus, cuide de nós todos, de todas as criancinhas de todo o planeta. Fala. Amém. Em nome de Jesus, amém. Dá um beijo. Confiando nela, em Deus, né? Tá lá a cama. Pensei, e vocês me deram algumas dicas de botar, tipo, os tapetes higiênicos, aqueles tapetes que usam pra o cachorro fazer xixi, né? Eu ainda não fui atrás de comprar. Tô aqui, né? Tá dando certo. Hoje é a terceira noite, que ela não faz xixi. Então, tô usando essas estratégias e até que tá dando certo. Vou arrumar a cama. Já tomou banho, bota ela pra dormir. E é isso, né, gente? Vamos dormir. E eu não vou falar pra vocês o que eu, como são minhas estratégias, o que eu estou fazendo. Eu vou mostrar, porque eu sou dessas, eu mostro. Então, até mais tarde. Quando for mais tarde, que eu vou ter que acordar pra levar ela ao banheiro. Eu mostro pra vocês, tá bom? Até mais tarde. Então, boa noite. Quasei, gente, quando dia. Ó, seis horas da manhã, né? Botou o despertador pra despertar todo dia. Pra quê? Pra pegar esse bebêzinho. Dá um pino, dá. Pra levar a papulha pra fazer xixi. Vida, vamos fazer xixi, ó. Bora. Todo dia, gente. Tá seque, ó. Todo dia, fazendo isso. Seis horas da manhã, né? Levanta pra fazer xixi. E deixa ela dormir mais um pouquinho, porque ela não estuda. Tipo, como hoje. Ela não vai sair, né? Eu deixo ela voltar pra cama e dormir mais um pouquinho. Então, essas são as estratégias que eu tô fazendo. Olha só. E aí, ó. Vou levar ela pro banheiro. Fazer xixi. Então, ela vem aqui. Desce. Fui carinha. Ela já não chora, não reclama, não. Ela é muito boazinha, gente. Ela aguenta os rojão da mãe. Ficou, ficou. Doze minutos. Deixei lá, sentadinha, levantou um pouquinho, veio para cá. E não soltou o xixi. O que eu vou fazer é deixar um pouquinho aqui e vou ficar. Fifi, vai fazer xixi, vai? Vai fazer xixi? Não vou deixar dormir antes de fazer xixi, porque ela vai soltar na caminha. Então, ela tem que ir e fazer. Ficou, segurou, segurou e soltou. Ai, ai. Eu vim para ela voltar para fazer xixi e fez agora, gente. Agora vai dormir. Vamos? Vamos? Vamos deixar ela dormir mais um pouquinho, né? E aí, menina, mais uma noite que o Fefezinho acorda sequinha, né, Fe? Ela tem mania de dormir assim, com o pé assim, ó. Levantado, igual o pai dela. Ela tem a mania do pai dela, igual. Fe, se me leva para aparecer com o pai. Durma mais um pouquinho, tá bom? Minha princesa. Fe, corta a mania, corta. Vem, agora. Corta a mania, corta. Corta a mania, corta. Corta a mania, corta. 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 Isso, corta a mania, corta. Corta a mania, Fefe. Corta. Corta a mania, 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 corta a mania a bolinha assim, a bolinha, ó, faz igual a mamãe a bolinha, faz, sabe que a gente pode jogar, joga assim, ó, joga a bolinha, joga, assim, ó, pega, joga, joga a bolinha, joga, de novo, joga a bolinha, joga, joga, joga assim, ó, pega, a mamãe vai ensinar você a jogar, ó, assim, ó, ó, preste atenção, preste atenção na bolinha, que ela vai voar, a bolinha vai voar, a bolinha vai, vai voar, voar, bota a bolinha pra 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 vo Agora, depois eu passo no meu pé, passo no pé da mamãe, tu passa, vai, passa o pé da mamãe, passa o pé da mamãe, passa, vendo? É bom, Fê, é legal, tu passa no pé da mamãe e a mamãe passa no seu, tá bom? Olha, gente, eu sempre trabalho com a Fê na parte sensorial, né, brincando com massinha, eu passo o pézinho, passo a mão dela, vou passando o pézinho assim, vocês viram que no começo a mamãe quis aceitar, né? Aí a gente vai brincando, vou fazendo aquela troca, vou pedir pra ela passar em mim, passa a mamãe, passa? Ela vai passando a mamãe, passa a mamãe? Não pode dar com a boca não, meu amor, passa a mamãe, passa? E aí, o canal! Pepe, é legal! É legal, Pepe, olha, Pepe, como é legal, ó, tá vendo? Vendo, gente, é assim, aquela troca, aquela brincadeira, que no final dá acertando. Que é muito bom pra trabalhar com a parte sensorial, criança que não anda, que não bota o pezinho todo no pé, que anda de ponta de pé, muito bom pra mim. Ó, Pepe, é legal, que sabe aí que você quer faz isso? Sim! Vai, Pepe, ó, vai, faz ele, vai, 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 segura! Vai, ó, Pepe, ó, olha, Pepe, ó! Uuu, 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 uuu. Vai, Pepe, faz! Vai! Ó, ó, uuu. Agora pula dentro, pula fora, pula fora, muito bem Fernanda, agora pula dentro Fernanda, pula fora, isso, agora pula, tu vai pular dentro, dentro, pula, pula, pula. Pula para fora, pula para dentro, dentro, fora, muito bem, agora pula, pula para dentro, pula, pula, sai, fora, agora pula para dentro, tem que pular, assim, assim, pula, pula, pula. Ai, gente, do nada, a Pia apareceu com febre, tipo, para casa, né, foi para as terapias na terça, que é sexta, e do nada, eu senti ela meio quentinha, só que não é mais coisa da minha cabeça, aí fui dar um legal, não quis, e ela rejeita comigo, assim, legal para ela, porque não está bem. Ai, 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 Deus, mas vai ficar bom assim, né, meu amor? Tá, Fih. Não, olha, tias, né, Viquinha? Hoje passou um dia, gente, só tomando vitamina, não quis comer nada, a Fefezinha já não quer comer, né? Nem os biscoitinhos dela quis, né, Fih? Tá aqui o biscoitinho dela, gente, olha, ela ama esse biscoito, ama, eu dei, é, né, até a gente, quando está doente, a gente não quer comer nada, né, mas, gente, criança, Jesus é maravilhoso, mas, papai, olha, cantando, Jesus é maravilhoso, hoje, e a mamãe só com esse bebê, só com esse bebê todo. Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, e isa caminha, eu e abua e pua e pua, ô, niquil e uacky e s. Fecha o vídeo, fecha, fale, tias, tias, fale, tias. Eu vou fechar esse vídeo Eu vou fechar O vídeo de hoje Fala de hoje E vocês assistam Até o final E não esquece de dar joinha Faz assim joinha Faz o joinha Faz o joinha igual mamãe Faz pra você ver Joinha Dê joinha tias Tias Fale tias Solta beijo Gente A febre passou Graças a Deus Vou fechar esse vídeo Já vou editar pra vocês E eu dei um suplemento a ela Que é um pozinho Então gostei meio ruim Ela não gostou Acabou vomitando Eu fiquei um pouquinho preocupada Eu acho que é por causa do suplemento que eu dei Que o médico que passou Gente Foi o médico que passou Porque eu tô dando as coisas a ela Se não É passado pelo médico Tá bom? Então Então eu acho que ela não vai tomar Vou ter que pedir ou pra ele passar outro líquido Né? Que eu dou Ela toma Mas ele é no pozinho Que é pra botar na vitamina Comida Tem que agitar a boca Ela tá assim Porque os laves dela Tá muito ressecado Aí eu tô passando um hidratantezinho Aí ela fica de gasto Mas a mamãe tem que cuidar, né? Tessa boquinha Tão sangra Tá bom, meu moço Até o próximo vídeo Assista o final Não esquece da joinha Tá bom? Pra quando eu postar vídeo aqui E pra vocês Assina o sininho Pra vocês não perder Nossos vídeos Né, Fê? E aí E aí Fati Fati